Obrigado. Está aqui o livro da Rita. Um bolo por semana. É o que a Rita diz. É a recomendação que a Rita nos aponta. A doutora Rita recomenda um bolo por semana. O bolo por semana não sabe o bem que lhe fazia. Mas podemos comer o bolo inteiro por semana? Sim, sim, sim. Se for só um por semana... Ok. Rita, espera só um pequenininho que eu vou solucionar aqui o problema. Vamos ligá-la. A Rita está desligada. Vamos ligá-la. Vamos sentar agora. Um, dois, três... Já temos a Rita? Já? Não temos a Rita. Sim, sim ou não? Só me dizem que sim. Temos ou não temos? Sim, sim. Em que é que ficamos, meninos? Temos que trocar o microfone? Então vamos fazer assim. Oh, Rita, nós apresentamos os ingredientes, enquanto a Rita troca o microfone. Pode ir. Venha a lista de ingredientes, enquanto a Rita se prepara. Se prepara, Rita. Gosto, tem banana. Se prepara, vou-lhe usar. Lembra-se isto? Estás a dizer isso aqui? A banana? O mirro... Ai, mas eu não digas isso. É verdade. 150 gramas de ananás ou abacaxi fresco ou em calma escorrida. Tens noção do que é que acabaste de dizer? Claro que sim. 200 gramas de bananas maduras. São que tu dizes as bananas. Diz lá, vou-lhe usar. Se prepara. Dois ovos. 150 gramas de açúcar. 150 gramas de mililitro de óleo. Dizemos tanto disparado. 150 gramas de mililitros de óleo. Espere, vamos começar. Receita de bolo. O McBirds. Vamos precisar de... 150 gramas de ananás ou abacaxi. Agora esconde. Fresco ou em calda. E escorrido. Vá. 200 gramas de bananas maduras. Dois ovos. 150 gramas de açúcar. 150 mililitros de óleo. Uma colher de chá de pasta. Estrado de baunilha. Sim. E no próximo quadro vão poder ler. 200 gramas de farinha. Meia colher de chá de fermento. Mais outra meia colher de chá de bica-burnado de sódio. Uma colher de chá de canela em pó. E 100 gramas de nozes. De pecã. De pecãs. Pecãs. Como? Pecãs. São aquelas nozes. Sabes que não há canzolado? São estas, estas, estas. Eu não conheço aquele canzolado maravilhoso. De nozes. Ah, estas. Tem esse nome esquisito e feio. Tem, tem, tem. Mas é só o nome que é esquisito e feio. Pecãs. Daquele... Do qual é a marca? Daça. Hagen-Dazze. Hagen-Dazze. Ah, já sei qual as... Já sei. Hagen-Dazze. Acho que não se podia dizer Hagen-Dazze, não era? Ah, o que não se podia dizer era gelado. Era gelado. Então vamos pôr as mãos na fruta. Vamos lá pôr as mãos na massa para fazer este bolinho que tem vários sabores, não é? Que vocês já estiveram aí a dizer. É verdade. E fica super, super aromático e bastante úmido. E ainda por cima é fácil de fazer. Vou começar por juntar aqui numa tijolinha todos os ingredientes secos. Então, a farinha. Aqui já tenho misturado o bicarbonato e o fermento. E a canela. Pronto. Juntamos aqui, deixamos isto de lado. Só isto. Só isto. Por enquanto, fácil, não é? Pronto. Vou deixar aqui e vai aqui ficar reservado. Tem canela, eu gosto. Já está bom, não é? Pronto. Depois, vamos pegar ananás ou abacaxi. Este aqui é de caldo, eu trouxe só para vocês verem. E o que eu fiz foi que eu já triturei isto com uma varinha mágica, só para não estar aqui a fazer barulho. Sim. É só com uma varinha mágica e pronto. Fica assim, um por ezinho. Pronto. Depois, terceiro passo. Bananas que vamos esmagar como se fôssemos fazer uma papinha de bebê. Eu já esmaguei uma. E não comemos assim um bocadinho de sumo de limão, não? Não, não é preciso porque vamos... Ou de laranja. Quer dizer, isto já é para fazer mesmo a papa. Com um bocadinho de bocha-maria. Já. Também. Pronto. Torrada, por favor. Porque eu gosto mais da torrada do que da outra. Também. Então, pronto, fazemos assim. Sim, bebê. Pronto. É papinho. Nós estamos sempre a tempo de comer papinhas, não é? Vocês não podem ver nada. Pronto. Temos então a nossa papinha feita. E então, com estas preparações todas destes ingredientes, vamos então começar com o boco. Isto não são muitas preparações. Ah, já está feito. Está tranquilo. Pronto. Então, começamos por colocar ovinhos aqui numa tigela. Isto é a técnica. Nem mesmo. Choca um ovo contra o outro. Só é se depois, quando é um sozinho, tem que ser na mesa. Então, vamos aqui... Ou com a cabeça mesmo. Ou com a cabeça também. Quem for cabeça dura, também dá. Ai, força. Ovinhos e o açúcar. Vamos aqui tirar este restinho de açúcar, que também lhe pertence, não é? E vamos dar aqui uma mexidela só para incorporar aqui os ovinhos com o açúcar. Pronto. É só para integrar. E agora vamos juntar os ingredientes líquidos. Já está, não é possível ter mais. Eu disse que isto era fácil, não estava a brincar. Não é fácil, não é rápido. Agora está o ananás ou o abacaxi. O óleo. Vamos pôr também a baunilha. Eu estou a usar pasta de baunilha. Podem usar também vagem. Podem usar vagem, podem usar extrato. Conforme gostarem mais. E a nossa banana esmagada. A nossa sorte é que a nossa figuração já está naquele momento da dieta para o Natal. Ah, pronto. Portanto, vai ficar tudo para nós, para mim e para a Sónia. Está certo. E para mim, então? Ah, para ti também. Pronto, porque fizeste. Só por causa disso. Pronto, então agora só misturar isto. Aqui há dois bolsos. Cheiro. Só misturar isto e, então, pasmem-se. E então? Ah! Pasmem-se. É só misturar aqui os ingredientes secos que já reservámos, já misturámos antes. Vamos... Só isto? Só isto. Vamos envolver aqui a farinha com os restantes ingredientes secos. Oh, oh. Serteza? Sim, senhor. Sertezinha absoluta. Vai sair daqui um bolo maravilhoso. Os bolos não precisam de ser complicados para serem bolos. Os bolos e as restantes receitas em geral. Só pedir um cafezinho? Ah, pronto. Então está bem, claro. Para cortar o doce. E agora, as tais nozes... Como é que é, Jorge? Já não me lembro. Pequens. 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 Também quem não encontrar pode usar das outras nozes ou até com outro fruto seco qualquer. Ou então melhor é apontar, se não souber o nome. Olha, eu quero daquelas nozes. Sim, daquelas assim, daquelas que são esquisitas. Pronto. Eu só triturei assim grosseiramente e vou aqui misturar na massa. E agora isto iria para uma forminha untada. Que bom aspecto com que fica. Estas nozesinhas, esta massa é o que se vai transformar. Marisa, tu mostra-me isto, mulher. Olha para o aspecto disto. Agora fica assim unidozinho, cheio destes sabores todos. É ótimo. Vamos ver se está pronto no forno. Já? Porque não temos que pôr a forma. Não, isto é uma forma especial. É uma forma onde passa do lado para o outro. Querem ver? Pronto, já está. E agora... Pronto, agora é... Obrigada. 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 És a revolução na cozinha. É. Não, eu disse que as minhas receitas eram fáceis. Ó Rita, mas agora, untas a forma normalmente? Sim, untada e farinhada ou então com aqueles sprays. Agora já há sprays, não é? Sim, também há spray. É superprático. Quanto tempo e a temperatura vai o forno? E agora... Coivilhar com? É aquele... Um açúcar mal molhado? Isto... Não, é só açúcar em pó. Claro que o bolo já estaria bem assim, não é? Ou pode-se pôr uma cobertura como a gente quiser. Eu vou só... A filha mais velha apunhar e chocolate por cima. Por exemplo... Ah, também é minha. Também. Só logo, barrava logo de chocolate. Só que um bocadinho de açúcar em pó. Só para dar aquele ar... Aqueles chocolates de 70%. Também fica ótimo. Este bolo, tradicionalmente, ele até é coberto. Este é um bolo que se come só muito nos Estados Unidos, apesar de ele ter origem jamaicana, porque todos estes ingredientes são ingredientes... Sim, tropicais. ...daquela zona. E então, normalmente nos Estados Unidos, como eles são muito golosos, eles cobrem-no com creme de queijo creme. Sim, mas fica bom. Fica bom. Por isso é que eles ficam leves. São pessoas coálidas, magras. Por isso é que eles ficam xixi, xixi, xixi dele. Sim, mas fica bom. O queijinho, o queijinho creme, fica aqui... Este livro é dedicado à avó? Sim. Porque a avó só sabia fazer uma receita. É verdade. A minha avó não sabia ler nem escrever, então a receita que aprendia era oralmente, não é? Então ela fixou aquela e fazia aquela, mas fazia muito bem. O pãozinho de ló, que também está aqui a receita no livro, pão de ló da minha avó. E são todos simples estes géneros? São todos estes géneros, sim. Claro, o primeiro capítulo tem os bolos ainda mais simples. Este pertence ao segundo capítulo, que são bolos assim, aromáticos, com texturas. Querem ver, não é? E o último são os bolos golosos. São os bolos mais golosos, com camadas, bolos de festa. Mas é uma vez por semana. Sim, um por semana, então. Um por semana. Quer dizer, há quem já tenha o livro e que anda... Vem cinco camadas. Já a fazer assim, dois ou três por semana. Pois não querem. Mas pronto, a gente quer caramelo. Não querem depois que haja alterações climáticas. Olha para a camada da Ozona aqui toda desfeita. Esse é um de amendoim e caramelo salgado. Ui, caramelo salgado. O que tu foste fazer. A nossa coordenadora está a perguntar... A nossa Joana André está a perguntar se nós queremos oferecer os livros. Nós preferíamos oferecer os bolos. Pois, agora. Mas como não temos capacidade para fazer todos estes bolos, vamos oferecer alguns dos livros. Quero? Quero, quero. Então liga o 227-128-168. Que bela foto. Essa forma é incrível. 227-128-168. Para se habilitar a ganhar alguns dos livros que a Rita fez o favor de trazer para nós lhe oferecemos. Vamos colocar só no nosso escaparate. Ah, pronto. No nosso escaparate, o bolo, com o respectivo livro ao lado. Para cá, é uma ideia, olha. Marco tem que fazer um livro. Punha-nos o livro. E o bolo. Mas as pessoas levavam o bolo e não levavam o livro, se calhar. Não, então punhas cada fatia de bolo mais cara do que o próprio livro. Ah, pronto. Está bem. Pumba, está feito. Negócio fechado. Obrigada. Rita, muito obrigado por aqui ter assistido. Obrigada, obrigada. Rita Nascimento. Tem esse livro um bom por semana, que não devem perder. Faz parte também de uma coleção. A Rita já editou vários livros com receitas bem acessíveis. Enquanto ficamos a saborear este bolo, vamos ao encontro de um edubor. Ele continua num colégio de Lisboa a festejar o quê? O Dia Nacional do Pijama. Trabalho edubor que nós temos de provar. Nós temos de aqui fazer um... A gente tem um... Tchau.